As gostosas do ano né, que é o mês de junho, com muitas gulandes aí, mas muita comilância, muita comida gostosa, muito doce, maravilhoso E eu não podia deixar de compartilhar com você a receita do nosso bolo de milho Lembrando que todos os ingredientes estarão aqui na descrição do vídeo Aqui eu já separei todos os ingredientes e eu vou começar batendo o nosso milho já escorrido O flocão de milho O óleo O açúcar E uma parte do leite Aí é só misturar tudo muito bem Depois que ele já estiver bem misturado, você acrescenta o fermento Aqui eu untei minha forma com manteiga e açúcar tá E você despeja aqui a sua massa do bolo de milho E pra dar uma incrementada Eu vou colocar um pouco de requeijão cremoso E fica muito bom Aqui já é o meu bolo assado Aqui ele tava bem quente ainda Então é uma forma bem grandona E ó, fica essa casquinha maravilhosa na lateral Bem douradinha e é muito gostosa e crocante E aqui é a fatia do meu bolo super úmido De milho com flocão Com essa casquinha maravilhosa de açúcar E as partes com requeijão cremoso Se gostou da nossa receita de hoje É só se inscrever aqui no canal Ativar o sino de notificações Curtir e compartilhar essa receita maravilhosa